Oi galera, tudo bom com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. E agora quero compartilhar com vocês hoje a minha sobremesa do jantar dos dias das mães, né? Eu fiz sorvete e agora vou fazer um pudim de doce de leite, só que esse pudim, vou fazer um pudim diferente, porque eu quero fazer uma combinação com ameixas. Olha aí! Então, não sei como é que vai ser, nós vamos ver provavelmente quando sair, né? Então, vamos lá! Aqui eu tenho, para o pudim, eu tenho meio quilo de doce de leite, três ovos e 500 ml de leite integral. E tenho aqui ameixas, que eu comprei ameixa seca, 200 gramas, 200 gramas, 150 gramas, que foi a latinha de 150 gramas. E aí, fiz uma calda, e para colocar no pudim, depois que ele estiver pronto, assim como a gente coloca no manjar, porque ameixa combina muito com doce de leite. Só que eu vou pôr um pouco também dentro do doce, no fundinho da forma eu quero enfeitar com o doce de leite. Então, vamos lá! Para bater essa delícia, eu vou primeiro bater um pouquinho os ovos com um pouquinho de leite, porque eu gosto de bater bem os ovos, eu tenho medo de ficar com cheiro. Então, eu gosto de bater primeiro os ovos, depois acrescentar as outras coisas. Então, agora que estão batidos os ovos, eu vou acrescentar o doce e o restante do leite. E aí, para a gente bater. Eu, é a primeira vez que eu estou fazendo esse pudim, eu, sempre aqui em casa a gente faz pudim de leite condensado. E outra coisa, aqui em casa a gente não pode fazer muita variação não, porque é só coisa simples mesmo, coisa de dia a dia, porque quando você inventa, de fazer qualquer coisa, como eu já inventei no Natal, de fazer umas coisas diferentes, é só para gastar dinheiro, o povo não dá muito valor não, porque você sabe, pobre como é que é, né? A gente sempre se acostuma com as coisas simples, depois não tem jeito não, gosta daquilo simples mesmo e pronto. Então, aqui, esse aqui, é porque esse pozinho aqui no fundo, é porque o meu leite, eu coloquei leite, mas eu fiz leite mínimo, porque eu não queria abrir uma caixa de leite para tirar a metade e deixar lá, porque esse depois termina estragado. Então, eu pus de leite pó, agora vamos bater. Bem, já está batido. Eu já podia pôr na forma, mas eu, como eu quero colocar no fundo do pudim, eu quero colocar a ameixa, então eu vou deixar um pouco aqui para bater com a ameixa. Eu vou bater um pouco para ficar dentro do pudim e o restante, depois eu vou jogar por cima do pudim. Pronto, a minha forma já está caramelada, caramelizada, eu vou colocar essa parte aqui, das ameixas, aqui embaixo. E a outra parte, vou colocar aqui em cima. Prontinho. Pronto, agora, vou cobrir com papel alumínio. Meu forno já está ligado. A minha forma já está lá, com banho-maria. E agora eu vou levar o pudim. E quando estiver cozido, eu volto. Oi, gente, voltei. Voltei aqui com o pudim. Já está frio, cozinhou uma hora, uma hora e uns dez minutos. Está todo solto aqui, eu não sei o que está acontecendo, porque geralmente o pudim fica grudado. Eu estou com medo. Vamos ver, né? Agora, essa agora é a hora do medo, né? Vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer. Seja o que Deus quiser, né? Beleza, Su. Ficou ótimo. Agora, falta só. Só que eu pensei que ia ficar aquela camadinha aqui. Nada, ele misturou tudo a ameixa. E agora, eu vou colocar mais um pouquinho de calda aqui por cima. Que é assim que eu vou servir, né? Com a calda de ameixa. Com as ameixas aqui para dar uma enfeitada. Olha aí que beleza. Agora, gente, se vocês não gostam de ameixa, façam só com o doce de leite. Agora, se você gosta de ameixa como eu, faça com a ameixa. E eu quero falar para vocês o seguinte. Eu coloquei meio litro de leite, porque foi meio quilo de doce. Mas se você quiser comprar uma embalagem de 400 grãos, você coloca só 400 ml de leite. E agora, vamos experimentar, né? É a hora do sofrimento, né? Vamos lá. Essa é a hora da tortura, né, gente? Olha aqui. Olha que beleza. Viram? Que coisa linda. Pronto. Pronto. E agora, vamos experimentar, né? Gente, é muito bom. Muito bom mesmo. Façam. Experimentam para vocês verem. Bom demais da conta. Muito bom mesmo. Meus amores, fiquem todos com Deus. Então, bota um final de semana para vocês que são mães. Um feliz dia das mães. Um dia das mães abençoado. Abençoado pela graça divina e com o amor que vocês têm para dar para seus filhos. Obrigada. Até o próximo vídeo. Beijos, meus amores. Beijos, beijos. Beijos, beijos. Beijos, beijos. Beijos, beijos. Beijos, beijos. Obrigado.